A gente fala agora a respeito de um projeto muito bacana, gente, que é um projeto que ensina, incentiva as pessoas a lerem, viu gente, a ter o hábito da leitura. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas acabam não lendo, não tendo esse hábito da leitura e é importante que as pessoas possam ler mais. Olha só, a gente fala agora de um projeto muito bacana que incentiva a leitura, é o projeto É Preciso Ler, da escritora e bióloga treslagoense Silene de Queiroz. Ela é apaixonada pela leitura e por escrever, tanto que já lançou quatro livros, Lembranças, Filho do Destino, Transformar para Evoluir e Sala das Flores. Com tanto conhecimento, decidiu compartilhar e criou o projeto Roda de Leitura, com foco nas crianças carentes. Para manter o projeto, Silene Queiroz vai até os supermercados e vende os livros de sua autoria. O dinheiro é revertido para a compra de livros infantis para as crianças que participam do projeto. Os meus livros são romances, mas futuramente o lançamento, a partir de maio, será já o Infanto Juvenil, que eu escrevi. Então, aí serão também revertidos o dinheiro para as crianças, para os livros. O projeto Roda de Leitura atende cerca de 250 crianças, mas segundo Silene, a meta é levar conhecimento para mais 400 crianças que não têm acesso à leitura. Os mais periféricos, onde tem a vulnerabilidade, é muito, muito grande. Com tanto conhecimento, a escritora diz que seria egoísmo não compartilhá-lo. Eu faço parte da Academia Feminina de Letras, faço parte da Academia de Letras. A minha vontade é grande demais em levar conhecimento. Não quero ser uma pessoa egoísta. Porque eu acho que, para mim, é um egoísmo chegar na minha casa, ler, e se eu tenho uma biblioteca muito grande. Mas, só para mim, vou distribuir um pouco daquilo que eu sei. Vou ajudar as pessoas em forma de leitura. É preciso, se todo mundo, todas as pessoas, fizessem isso, já era bem melhor. Em tempo de redes sociais, de tecnologia, em que as crianças e os jovens não saem da tela do celular, a escritora destaca a importância da leitura. Leiam. Se o filho gosta de um livro, não gosta de um livro, venha cá, vamos conversar, vamos ler, divulguem. As rodas sociais, divulguem. Isso é essencial, é muito essencial. Silene espera, inclusive, conseguir mais voluntários para o projeto. Venham trabalhar comigo, comprem os livros. Isso é o que eu quero. Que todos, todas as pessoas que gostem de ajudar, que trabalhem, venham até mim. Vai na contação de histórias, seja na compra de livros. Também, vamos, em maio, no eixo das mães, vamos levar o conhecimento, vamos ajudar as mães. Então, tem trabalho para todos, todos. Faço questão, que venham até mim.